Oi gente, tudo bem? Essa semana agora eu era pro Igor, meu gato que se foi há mais ou menos dois anos, fazer aniversário. Era pra ser uma época que eu fico meio mal, ficaria meio triste. E isso não tá acontecendo, graças a Deus. Inclusive, na semana passada, eu consegui repostar um vídeo dele, sem ficar mal. Quem me segue há bastante tempo, sabe? Que toda vez quando eu falava do Igor, eu ficava mal, eu cheguei a chorar em live e tudo. Porque eu tinha um trauma muito grande com a morte dele, que eu não conseguia lidar. Apesar de ter perdido já vários bichos, quem tem muito bicho sempre perde, infelizmente, uma coisa da vida. E eu não sabia lidar com isso. E essa semana agora que passou, eu consegui repostar um vídeo bem fofinho dele. E aí eu comentei que eu consegui trabalhar isso com processo de hipnose. Veio no meu inconsciente esse trauma que eu nem sabia que tinha. E aí teve muita pergunta, então é por isso que eu tô gravando esse vídeo, pra explicar como que aconteceu isso. Eu faço tratamento com hipnose já há alguns meses. Eu faço terapia, também, né? Faço um tratamento com psicólogo. e aí comecei a fazer alguns meses atrás hipnose pra tratar algumas questões. No mundo que a gente vive hoje, não tem como ser 100% equilibrado, ninguém consegue ter uma vida equilibrada porque o mundo não é equilibrado. Então, por exemplo, terapia, essas coisas, todo mundo deveria fazer. e primeiro eu queria só explicar que hipnose não tem nada a ver com coisas, por exemplo, espirituais, espiritismo, ocultismo, nada sobrenatural. É uma ciência que mexe com o nosso inconsciente, né? Então, por exemplo, em sessões de hipnose, trabalham nossas coisas que estão no nosso inconsciente, mas ao mesmo tempo você está consciente. Imagina quando você às vezes está meio que sonhando, acordado, meio que imaginando coisas. É assim. Então, o passo que eu estou lá sendo guiada por uma pessoa, o hipnólogo que está me guiando, eu estou ouvindo o que está acontecendo, eu sei o que está acontecendo. Por exemplo, na minha primeira sessão, eu quis fazer no meu quarto, eu fechei a porta, as cachorras ficaram arranhando, eu ouvi numa outra sessão, teve gato que subiu em cima de mim. Eu sei tudo o que está acontecendo, mas o meu inconsciente está lá trabalhando. Então, assim, porque às vezes tem gente que tem medo, não sei o que, não, não tem nada disso. O que às vezes aparece, ai, você vai abrir o olho e vai ver, não sei o que, é o de entretenimento. Não é para tratamento. Então, são coisas completamente diferentes. Isso primeiro eu queria deixar claro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu faço com a Dani Hasegawa, ela é uma oriental brasileira, que hoje mora no Japão, então ela faz por Skype e tal, é bem tranquilo. E ai, eu fiz algumas vezes para tratar algumas questões e que me ajudou em várias outras questões que eu nem sabia que tinha para tratar e que foi evoluindo e junto com a terapia tem me ajudado em várias coisas. E ai, na minha última sessão, tem vários passos, né, na hipnose que você vai ali aparecendo para você, que seu inconsciente vai trazendo. e tem uma parte ali que pode trazer coisas que são alguns traumas ou questões mal resolvidas aonde você precisa perdoar alguém ou se perdoar ou alguém tem que te perdoar, né, é aquela questão assim de questões mal resolvidas, tá, não leva o perdão para um lado espiritual da coisa, é aquela coisa que te faz mal, né, que você remói e que às vezes você nem sabe que foi essa questão. E ai, nisso, no inconsciente, assim, eu lá com os olhos fechados, eu via, né, que é isso que eu estou falando, parece que você está sonhando acordado porque eu ouço tudo, algumas vezes a Lola subiu em mim, a Alice, então eu via assim como se eu estivesse sentada numa cadeira e na minha frente tinha uma cadeira vazia e aí a Dani falando assim, tem alguém que você precisa pedir perdão, tal, para o meio inconsciente e nisso, nessa cadeira, apareceu o Igor, apareceu o Igor certinho, aquele jeitinho dele sentado que parecia um budinha, quem me acompanha desde o começo, eu tenho seguidores que me acompanharam, todo o processo dele, de doença, de tudo, também dele bem, dele brincando, era ele. E aí, assim, eu até assustei quando eu o vi, porque eu nunca senti isso, de que eu tinha alguma questão ali com ele e nesse momento veio em mim um sentimento muito forte, muito forte, assim, que eu não sei nem explicar para vocês o que eu senti naquele momento e aí eu comecei nesse estado de ver com o olho fechado saia muito alegre, comecei a chorar muito, muito mesmo, mas era um choro de alívio, não era um choro ruim e aí começou, aí ela falou, né, assim, o que você quer falar para ele, né, o que, e começou a vir muita coisa que eu queria pedir perdão para ele, era muito maluco isso, porque eu nunca senti isso consciente, isso, eu nunca senti essa culpa e no meu inconsciente eu tinha muita culpa, é, porque assim, quem acompanhou viu o tanto de cirurgia que ele fez, né, ele fez três cirurgias porque ele teve um sarcoma vacinal, então primeiro foi uma cirurgia para tirar um caroço gigante que do nada cresceu muito, que aí foi ser feito um, foi ser feito uma, uma biópsia e aí foi feita essa biópsia e descobriu que era um câncer e era um sarcoma vacinal e aí em menos de um mês ele foi aberto assim, aí falaram para mim, ó, a gente vai abrir ele e faz uma eletroquimioterapia que dá descargas elétricas junto com a quimioterapia e quando ele voltou para a gente, sem brincadeira, ele parecia que estava de cropped, alguns fãs falavam e a gente ficou muito assustado porque assim, ele tinha sido cortado praticamente no meio, inteiro, e inteiro assim, a parte de baixo sem pelo e foi algo muito agressivo e aí depois eram muitas idas no veterinário, era muito remédio, teve uma época assim que ele ficou bem alargadinho com remédio e depois eu voltei no veterinário depois de um mês e pouquinho porque eu senti caroço nele e aí a veterinária falou que de novo ia ter que abrir ele porque tinha voltado o sarcoma e aí eu voltei para casa muito mal aliás, para a casa da minha mãe com ele e aí falou veterinário que abrir ele de novo ele já tinha sido aberto praticamente no meio tinha tirado muita coisa dele e a gente falou chega né e porque também não tinha certeza se fosse assim vamos abrir ele de novo e vai ser certeza né e aí não tinha e foi estourando 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 um monte de caroço nele e aí eu comecei a pedir muito perdão para ele por ter feito ele passar por tudo isso que eu não sabia que eu não tinha ideia será que ele sentiu dor eu comecei a falar um monte de coisa que eu nunca imaginei que eu sentisse isso dentro de mim que estava lá no meu inconsciente e chorava muito e no pensamento eu ia falando 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 com ele e aí ele descia assim da cadeira igualzinho ele fazia idêntico e aí ele vinha pulava no meu colo e fazia carinho assim em mim com a mão tanto que eu estaria chorando muito se não fosse esse processo terapêutico falando isso até me arrepio de lembrar e aí ele fazia carinho igual em mim e aí ele me olhava com aquele olhão dele como ele costumava fazer e aí de repente era como se ele estivesse falando comigo né ele só me olhava e na minha cabeça eu ouvia o que ele queria me dizer e aí eu ouvia assim que ele tinha escolhido a minha família que ele foi muito feliz com a gente durante a vida dele que foram 11 anos muito bem cuidado muito feliz que ele se sentiu muito amado que ele sabe que a gente fez tudo que podia e que não podia tanto que assim foi muito dinheiro gasto na época eu não tinha nem condições financeiras pra pagar meu pai e minha mãe me ajudaram até hoje assim hoje que eu estou pagando meus pais por esses gastos com ele e e ele e era muito foi muito bonito assim sabe a forma com que ele ali me respondia como um você não você fez o melhor eu fui muito amado eu fui muito feliz e eu o vi ali muito bem e aí ele olhava pra mim e falava assim só que você tem que me deixar ir né e aí ali eu descobri que assim que esse meu sofrimento que eu tinha quando eu via qualquer coisa dele era como se eu não aceitasse a morte dele eu não deixava ele embora e sem saber eu me sentia culpada por todos aqueles tratamentos dele quando eu o vi e assim ele estava muito mal muito mal a gente sabia e assim a gente eu, minha mãe a Bruna a gente orava pra ele acordar morto assim pra gente não ter que tomar uma decisão e era uma segunda-feira eu fui pros Estados Unidos eu no domingo me despedi dele fui na minha mãe me despedi dele em maio eu fui pra minha mãe até filmei quem viu eu lembro que eu postei porque eu falei que poderia ser o último dele que eu ia pros Estados Unidos em dois mil e dezenove muita gente chorou no vídeo e aí eu falei pra ele eu falava vai em paz filho tá tudo bem eu te amo você me fez muito feliz pode ir e aí na terça-feira eu embarquei era um voo com escala na Argentina em Buenos Aires quando eu cheguei em Buenos Aires na terça à noite que eu falei com a minha mãe ele tinha partido e aí eu não sabia e aí eu fui eu fiquei muito mal eu chorei lá no aeroporto com uma doida chorei um pouco no avião até chegar em Nova York e fiquei lá durante alguns meses nos Estados Unidos quando eu voltei pro Brasil eu voltei já em agosto e já comecei a trabalhar num outro trabalho enfim e aí eu comecei a achar que talvez era porque eu não tivesse presenciado ou lá eu tava com uma cabeça em outro lugar enfim mas na verdade eu senti uma culpa sem eu saber por esse sofrimento e era como se eu não deixasse eu não o libertasse na minha mente entendeu eu não tinha dado essa liberdade pra ele assim de aceite de morte o Diego meu furão quando eu vejo foto eu fico muito triste porque também foi uma morte muito sofrida todos eu fico triste quando eu vejo foto lembrança no facebook alguma coisa né eu ainda tô bem abalada com a morte da Frida e do Raul porque foi muito pouco tempo mas o Igor era uma coisa que né a Bruna também fala foi uma coisa muito triste e aí quando ele me falava tudo isso né aí a Dani falava é eu falei que a gente já tinha conversado aí a Dani tem mais alguma coisa pra falar não e aí de uma forma muito bonita e muito lúdica eu olhava pra cima né era uma sala tudo fechado só que aí abria assim o telhado e aí era como se fosse um sol um clarão assim e aí eu vi alguns gatinhos bem felizes brincando e aí o Igor falava que ele tinha que ir que ele ia ficar bem que ele tava tudo bem e eu falava pra ele que eu amava ele muito também pra ele ir tal e ele ia como ele ia felizinho né ele até não tinha raba ele tinha um cotoquinho assim ele quando ficava felizinho fazia assim com o cotoquinho parecia um coelho e ele ia muito feliz e isso me deu um alívio que eu não sei explicar então o processo de hipnose ele ressignifica situações né como outros traumas também que eu nem sabia que tinha coisas de neném até coisa de parto apareceu nas minhas hipnoses é ele ressignifica então a perda do Igor foi ressignificada pra mim né e era um trauma que eu não sabia e aí foi engraçado porque isso foi uma uma quarta-feira é acho que foi quarta-feira foi quarta-feira na quinta-feira eu fui falar com a minha irmã e aí com a Bruna e aí por um acaso ela falou pra mim que ela tinha eu tinha falado com ela alguma coisa eu falei você não acredita fiz hipnose ontem apareceu o Igor né e ela falou assim pode perguntar pra mãe e eu tinha ido na casa dos meus pais ela falou pode perguntar pra mãe eu tava ontem falando do Igor pra mãe o quanto que eu ainda sofro a morte dele o quanto que eu ainda não sei lidar não sei o que é e aí aí que eu falo de novo não é algo espiritual é Jung né quem não conhece pode pesquisar aí por call Jung ele é um dos pais aí da da é a terapia Jungiana né mas ele também foi ali na linha da psicanálise junto com Freud até que chegou uma hora que eles se dividiram ele por exemplo foi quem criou arquétipos né então também ciência ele defendeu muito o inconsciente coletivo ele conseguiu provar coisas do inconsciente coletivo então também nada espiritual é é uma questão do inconsciente coletivo então no momento que eu estava ali trabalhando uma coisa o inconsciente se encarregou de fazer esse trabalho do inconsciente coletivo a ponto de até ir lá e cutucar um pouquinho o inconsciente da Bruna que também sofre com isso do Igor pra você ver o quanto que isso foi forte mexeu na família inteira então é eu precisei disso de ajuda de profissionais pra trabalhar isso e hoje eu vejo eu ressignifiquei e eu consigo falar do Igor eu consigo ver coisas do Igor e trabalhar como eu sempre falo de 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 perda de animais a gente sempre quando vai perder um animal a gente fica muito mal né é um filho que a gente perde só que aí por exemplo vou falar da Frida a Frida ela foi eu quando adotei ela ela estava sendo doada ela estava lá num cercadinho pra doação e aí me mostraram fotos e contaram a história dela que ela durante oito meses estava numa gaiola ela foi retirada dentro de uma comunidade aonde ela ficou durante oito meses numa gaiolinha de passarinho galinha sei lá do que que era aquela gaiola e ela nunca tinha sido retirada a Frida não sabia pular ela pulava e caia de cara no chão e aí ela aparecia a Sophie ela era muito carinhosa eu fiquei louca e levei ela junto pra casa né foi um fuar no dia e ela foi muito amada ela foi muito querida ela morreu cedo ela morreu eu fiquei péssima eu queria morrer junto né pra minha mãe foi muito sofrido imagina né socorrer aquilo aquela situação mas foram sete anos que ela teve uma vida muito boa que ela foi muito amada e que também nos deu muito amor também nos deu muita alegria então é nisso que a gente tem que focar é lógico que hoje assim eu tenho um monte de animal minha mãe tem um monte de bicho meu pai e minha mãe assim eles já não tem uma idade pra cuidar de tanto bicho a gente tem muito gasto por exemplo tudo da lojinha que a gente arrecadou foi pra ajudar bicho né a gente não tivemos tempo ainda mas a gente vai depois divulgar os vídeos dos animais que foram ajudados a ONG que a gente ajuda os protetores tudo por exemplo nesse último mês foi mais de setecentos reais né de gasto e já não tem mais lojinha tá já não tem de doação de ajuda minha irmã tá com dois gatinhos lá de uma história muito triste é que tá lá tá lá na casa dela então assim a gente já não tem mais nem condição psicológica nem financeira nem mais nada pra pegar mais bicho mas aí por exemplo quem tem um quem tem dois e perde é o que eu falo é concentra na vida digna que você deu nesse amor que você deu é perdeu perdeu mas assim o ciclo da vida né como a gente um dia vai como os nossos é familiares um dia também vão então a gente tem que aceitar isso e aí canaliza esse amor em outro que tá sofrendo na rua né igual esses gatinhos que tão lá na minha irmã eles tiveram eles foram pegos assim coisa de 200 gramas um dos irmãozinhos foi morreu logo depois eles tinham várias doenças eles subnutridos tiveram que fazer cirurgia porque a pálpebra cicatrizou junto pode ser que perca uma visão enfim é muita tristeza e eles merecem também né uma vida feliz digna como qualquer outro animal então é como eu falo é é pega canaliza no outro nenhum animal é substituível mas já canaliza em outro né é vamos fazer esse ciclo de amor circular mas alguns casos fica assim porque às vezes foi muito sofrimento às vezes tem essa culpa né e por exemplo eu vou fazer outra sessão com a Dani porque eu tô com aquilo assim eu fiquei muito mal com a Frida fiquei mal com o Raul fiquei muito mal eu eu desequilibrou muita coisa na minha vida perder a Frida e o Raul então pouco tempo muito gente é mas o Raul assim ele já tava muito velho né então já é aquele negócio meio que você se prepara a Frida não né por exemplo eu tô deixando as cachorrinhas lá na minha mãe deixei um pouco porque a a pompom principalmente leva muita alegria né uma criança espuleta e minha mãe socorreu os dois né o Raul também pelo jeito infartou ele também passou mal minha mãe então assim eu também deixo lá pra ela dar um pouco de alegria pra minha mãe porque foi muito tenso pra ela passar por essas duas coisas e é mas a Frida eu fico eu acho que eu tô com aquilo do inconsciente sabe será que ela passava mal e eu não via será que ela sentia dor e eu não sabia né e é inconsciente então hoje eu vou fazer outra sessão com a Dani porque eu acho que isso tá me pegando é mas assim é isso que eu fiz tá e aí eu acho que é bom trabalhar quem perdeu um animal e não tem mais nenhum você vai sempre ficar remoendo isso então o meu conselho é adota outro sabe eu sei que ai fica aquele negócio eu não quero nunca mais sofrer com isso não sei o que mas você traz uma alegria um filhotinho ou animal adulto também é uma gratidão a Sofia era adulta a Mel era adulta o Davi era adulto Margot era adulta é tanto animal que eu já adotei adulta Mafalda era adulta né é de uma gratidão que vai mudar tua vida vai melhorar e quem acha que precisa de um apoio ainda melhor é de um profissional eu aconselho muito a hipnose e pra várias coisas tá eu já uso pra tratar minha compulsão alimentar pra tratar outras coisas que eu não conseguia e inclusive eu vou postar até nos stories um curso que ela tá vendendo e aí que é pra você fazer auto-hipnose é pra se aplicar super legal eu até já adquiri e aí pedi pra ela um cupom lá de desconto pra quem for dos bichos fofinhos e vou divulgar então foi isso foi assim que eu consegui resolver o problema e aí eu acho que é uma coisa que vale a pena pra quem não consegue de jeito nenhum e é vida pra frente sabe tem que seguir a gente não pode ficar libitolado na perda espero que tenha ajudado vocês um beijo